Música O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Celírio Adamastua Scioli recebeu o título de cidadão honorário do município de Dois Riachos em um discurso emocionado e repleto de agradecimentos o novo conterrâneo de Dois Riachos agradeceu a homenagem Eu frequento Dois Riachos desde 1992 E aqui chegando eu comecei a admirar e amar o povo a sinceridade do coração do povo, como o povo é, entendeu? Então pra mim foi uma honra, tá sendo uma satisfação, ser filho de Dois Riachos A homenagem concedida por unanimidade pelos nove vereadores que integram a Câmara do Município se dá em razão da contribuição que o magistrado prestou à cidade como explica o autor da proposta, vereador Rosivan Rodrigues Ele realmente é merecedor, pelas suas qualidades, pela sua humildade Enfim, é um cara que tem emprestado um grande e relevante serviço em nossa comunidade Por isso que nós resolvemos trazer ou ter ele como filho dessa terra Autoridades do Poder Judiciário, além de políticos, familiares e amigos do desembargador Celírio Adamastua participaram do evento Entre eles, o presidente do TJ, Otávio Prachedes que afirmou que a comenda é uma homenagem ao amigo Celírio e também extensiva a todo o Poder Judiciário Eu fiz questão de prestigiar esta solenidade porque, a rigor, esse título recebido por ele é um título também que atinge todos os integrantes da Justiça Estadual A CIDADE NO BRASIL